Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, o gameplay que vocês vão assistir a seguir é um trecho de uma live que eu fiz há algum tempo, como vocês já sabem, durante as transmissões ao vivo rola muita zoeira, é muita bagunça, além de eu conversar o tempo todo com o chat, a qualidade da imagem e do áudio não é lá aquela coisa, principalmente porque na época eu ainda utilizava o meu outro microfone, o microfone mais antigo, diferente desse aqui, inclusive vai ter sim uma diferença do áudio dessa introdução para o restante do vídeo e infelizmente eu não coloquei, na verdade eu nunca utilizei o chat ao vivo inserido na tela do gameplay, então por muitos momentos vai parecer que eu estou falando sozinho, mas eu estou interagindo com o chat, mas é isso aí, espero que vocês gostem, então aproveitem o vídeo. Sim, dá para tirar cadáver, todo mundo me fala isso, cara, é o que eu prefiro deixar, eu prefiro deixar ativado, porque eu estou sempre guardando coisas automaticamente, entendeu? Eu prefiro deixar ativado, só que às vezes dá esses conflitos aí, mas de qualquer modo, foi melhor o Rivas ter ido guardar o algodão lá, porque não tem lugar para guardar o algodão, não tem. Então deixa assim, entendeu? Não dá nada não. Cara, vai ficar bonito esse negócio aqui, tá? Pelo que eu estou pensando aqui, pelo que eu estou imaginando, vai ficar bem da hora. Mas se você tirar essa opção, dá para... Ah, sim. Mas como assim? Mas aí você tem que estar com atividade, né? Você tem que estar numa... Já com alguma fila de tarefa, né? Para isso aí que você está falando funcionar. Entendi, entendi. Assim, porque aí eles vão executar só a tarefa deles mesmos. Colocar específico para guardar em tal depósito, você está falando que se eu clicar no personagem, em shift e marcar o depósito, ele vai carregar as coisas para um determinado depósito automaticamente. Tipo assim, vamos supor, eu tenho cinco depósitos igual, só que aí eu coloco lá... Eu coloco lá para ele já levar automático para um deles, ele vai mandar automático para um deles. Tem que colocar no cinco, entendi. Ali, ela é chamada... É spectral, até cair, você está se lembrando pelo menos. Tá pronto. Até mais... Acicado... Fim... Pet cursor... Tá muito feliz. Será31... Fim... 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 E aí, acabou? Não acabou não Mas filhão, não tem o material de construção, mas você busca, hein? Vamos lá pegar, né? Um conflito Cada terra aqui, né? Cada área dessa terra toda Tem suas próprias facções e políticas, né? Por que você está voltando, Logan? Você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer o outro Você está de sacanagem, né? Espera aí Ele quer que quer voltar para guardar os negócios, mano Eu quero que ele fique aqui trabalhando Invade com o tempo É... Cara, tem as facções, né? Bandido da poeira Ninjas do dragão vermelho Eu já levei várias raids aqui, já Agora que eu estou fazendo essa base nova aqui Eu preciso linkar essa base com a outra Porque se estão aí, eles vão querer invadir as duas Ou uma das duas Vai virar uma bagunça Só que aí, se eu desmarco isso aqui Ele desativa o outro trabalho dele Mas enfim, eu vou precisar dele aqui agora É... Muro Ampa Agora, eis a questão, hein? Olá, melhor. Vamos ver aqui a questão da agricultura. Vamos ver como que eu vou fazer isso aqui, cara. Aí depois eu penso aqui onde que eu vou pôr essas rampas. Ah, tá. Ataque a distância. Pra ele priorizar, ataque a distância. Entendi. Cara, deixa eu só ver uma coisinha aqui com o logo. Vem pra cá, prospectar. Eu consigo fazer eles, o cadabra, carregar de um depósito pro outro? Tchau. 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 Ah, é? Encheu o boi, né? Bem melhor. Nem lembrei do boi. Tchau. 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 Começando a achar que eu não vou conseguir construir alguma coisa muito próxima aqui, ó. Muito perto de cidade. Bem-vindo. 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 Casa, casa. Casa, casa. Casa, casa. Mas esse é o mal de querer fazer os negócios perfeitos, você fica maluco. E aí 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 Por exemplo O ventilador de teto, cara Tem a ver O NPC, tipo, vai gostar mais Se eu der Se eu der pra ele Se eu der pra ele Ventilador de teto Ele vai ficar mais confortável A vida dele vai ficar mais fácil Ou isso não tem nada a ver Só estética, né? Entende 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 A vida dele vai ficar mais fácil 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 Luz Poste de luz Eu acho que não vai dar para fazer isso tudo de poste não Talvez nem precisa disso tudo E eu que estou aloprando aqui É, faz sentido Não, eu na hora que eu vi Eu pensei assim, cara, como esse jogo Leva muitos aspectos De alguns realismos de dentro do jogo Muito a sério Eu na hora eu pensei Cara, com certeza você tem que se preocupar Com a Com a condição do seu NPC, entendeu? Para ver se ele vai estar curtindo aquele Ambiente, aquela casa Casa em L é a melhor Ó, então Vamos colocar a casa em L Então Então E aí E aí E aí Sede, né? Os bichos não bebem água, mano Foda Cara, agora deixa eu ver essa questão da rampa Cara, agora deixa eu ver essa questão da rampa O Agilão que tá levando o componente eletrônico Valeu, mano Brigadão aí, tamo junto Ajudinha do mês, pô Fazendo live pra vocês aqui Todo santo dia Aproveitar, porque não Não acho que poderei continuar com essa De fazer live todo dia não, tá? Aproveitar enquanto dá Cara, o boião, eles pegam No inventário dele? Ó, ele tá aqui, ó Ó, apro... não foi, né? Vou pôr na mochila, cara E se eu soltar no chão? Vou ver isso agora Ah, se bem que eles estão fazendo Os negócios aqui, cara Enfim, deixa eu jogar no chão Eu preciso pegar Coloca na mochila... É, se colocar na mochila Eu sei que funciona agora No... no boião aqui não, né? Pô, cara, ia ser muito bom, cara Carregar comida na... na mochila do boião E... Nossa, velho Ia facilitar Sinistrosamente a minha vida aqui, cara Virar outra coisa Guarda isso Agora? Cadê o Rivas? Khalid Se bem que o cânion, eu nem precisava desmontar ele daqui Ah, beleza A comida come automático Tá bom Agora, os itens podia pegar também, né, velho? A Jade Long é a Pro, mano Aí que é pra me foder mesmo, né Logo, meu filho Vaza daqui Deixa eu tô querendo detonar Esse negócio já tá consertando Esse tipo de coisa aqui Não podia acontecer também No... no jogo Padrão, cara O boião não coleta Mole Ali Caraca, mano Não, tem que ter um Deixa eu ver se eu tô com espaço aqui no Nossa, velho, tá tudo lotadaço, velho Casa que tá pronta? Não Trazer esse povo pra cá De eles pra dar uma moral aqui nessa construção dessa casa Pra eu já começar a arrastar a coisa pra lá Sim, eu vou fazer o baú de creme aqui Vem, 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 vem Todo mundo Por que que eles estão voltando? Olha só que loucura, mano Eles estão querendo, sei lá, fazer a função que tá marcado pra eles ali primeiro Não sei, cara O Logan tá numa nóia de querer fazer a plantação primeiro Deixa eu mandar ele fazer a casa Pra ver se é pelo menos assim É, foi a todo mundo na verdade, né Todo mundo querendo fazer a... A plantação primeiro É um armazém de cacto, tá bom É impressão minha ou a Ice tá travada aqui atrás, mano Olha que beleza Sai daqui, rouca Eu quero desmontar esse negócio Nossa, mano A engenharia dela é muito ruim, cara Sai daqui, Logan, seu maldito Não, não Eu até desisti Depois eu destruí esse negócio Pode parar, pode parar Valeu, Jax Tamo junto Obrigadão Pro, você é engenheira Então, faz favor Cara Vou colocar até os guardas aqui pra Levantar essa base Os ninja Agora sim, mano Todo mundo vai se movimentar pra cá agora Agora eu quero ver Tá decepcionado comigo, né Cara, a base tá indo até bem Tá dando certa dificuldade aqui Mas Tá indo bem Cara Parece que eles estão chegando aqui No portão aqui Tão dando meia volta Cara A CIDADE NO BRASIL Os bandidos passando aqui do lado Cara, só o Rivas Deixa eu segurar a atenção do Rivas aqui Colocar ele e desmontar aqui umas coisas Mandou o poema da Steam? Boa, mano, valeu Mano, isso aqui que eu não aguento Olha que inferno É pra desmontar seu bando de corno Aí Isso já são 11h33 Daqui a pouco tem que encerrar Aí Salve, calma Ih, Jack Essa história do guarda-roupa aí já foi, mano Ô, Jack Ô, seu filha de uma puta Para de ficar me explanando aí Ô, caralho Vou te dar um time-out aqui, mano Tá aqui, pariu Tá em VIX Sei lá que caralho É VIX, mano Tá aqui, pariu Sossega aí, ô, panda Porra Maluco Ô, panda Ô Vai se fuder, panda Eu vou te silenciar aqui, mano Eu vou te dar um mute aqui, ô, porra Vai jogar tudo aqui Ô, caralho Mano Mas que bicho corno Sai fora, mano Eu sou anônimo Fui jogar Eu fui jogar com o Glenn, né O Artan desses dias, mano No início da live Eu falei Pô, Glenn Tá online agora Tá ao vivo, tá Ele falou Não, beleza Aí, mano Ele começou um papo Mó aleatório Assim, mano Ele falou Não, tem que ir numa reunião ali Com fulano No lugar e tal Eu falei Caralho, Glenn Cala essa boca, velho Pariu, mano Cara, eu uso o OBS, né, mano É o melhor de todos Eu comprei já o Action Um programa chamado Mirilis Action Puta que pariu Que Idade das trevas, mano Que eu Eu puxava tanto o saco Daquele programa E o programa é horrível, velho Mano Mano Eu espero que essa árvore Tenha Nossa, mano Essa árvore Tá muito Aqui dentro Dessa casa Olha que bosta Nossa, mano É sério Que eu vou ter que Descer o cacete Nesses doidos aqui Já era Sou anônimo, pô Tô falando, mano Dentro da casa Árvore Não dá, não Agora em cima Maravilha Cara, se a plantação De cacto Já tiver legal Já traz o Rivas Pra cá Hum Vou precisar de água Estava me esquecendo Disso Já estava Estava me esquecendo E aote Aunque Ficou Sinos Tá Deve dar para o gasto, né? Esse aqui eu não vou pôr aqui, não. Vamos ao lugar melhor. Vamos ao lugar melhor. Vamos lá no meu bicho. Esse aqui está livre. Vamos lá no meu bicho. Vamos lá no meu bicho. Ia fazer umas perguntas. Você já sabe tudo, ô panda? Não mete essa não. Ia fazer umas perguntas. Fazer perguntas você me liga no telefone. No caralho. Cara, é muita coisa. Que tem para carregar aqui, meu irmão. Muita coisa. Bardo, você vai fazer esse mesmo serviço que você está fazendo aqui. Aí você vai fazer aqui em cima. Vamos lá. Foi. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Pronto Pronto Eu também acho que ele já tá ocupado Com É, o boião tá full aqui E ele tá carregando Um negócio que eu nem vou usar agora No início Mais ou menos Eu tô migrando a base Seguinte A base vai ser aqui Ela vai conectar aqui em cima Vai descer uma rua aqui Com muro e tudo E vai virar aqui embaixo Eu só tô organizando as coisas aqui Pra poder fazer isso em segurança A base Aonde der pra eu expandir ela Ela vai andar igual um morro Ela vai expandindo, entendeu? Ela vai abrindo Vai ser desse jeito Cara, o que que falta? Vamos lá, Logan Vamos fazer as bestas montadas aqui Defesa, defesa, defesa Aqui Vou só seis Um, dois, três, quatro Três Pronto Tá ficando bom, cara Vai dar certo Pessoal Então é isso Chegamos ao fim do vídeo A ideia aqui Era criar mesmo Um gameplay Mais curto Certo Já que nem todo mundo Tem paciência Pra assistir Uma live completa Com horas e horas De duração Apesar disso Vou deixar o link Na descrição Pra live Completa Certo E no próximo episódio Farei exatamente A mesma introdução E encerramento Praticamente vai ser Copia e cola Em todos esses cortes De live Que eu vou tá fazendo aqui Beleza? E todos os vídeos Vão, né Como sempre Vão estar organizados Em uma playlist Eu espero que Vocês tenham gostado Se puderem Deixa aquele like Isso ajuda bastante A fortalecer o vídeo E todo o trabalho Que é realizado Aqui no canal Se você é novo Se você é novo aqui E ainda não é inscrito Não deixe de se inscrever Um forte abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Obrigado E até a próxima E até a próxima